Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia Foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias Em que apareces inteira, porém lá não estavas nua E sim coberta de nuvens, terra, terra Por mais distante o errante navegante Quem jamais te esqueceria Ninguém supõe a morena dentro da estrela azulada Na vertigem do cinema Mando um abraço pra ti Pequenina, como se eu fosse o saudoso poeta E fosses a Paraíba Terra Terra Pequenina, terra, signo de elemento terra Terra Do mar se diz terra à vista Terra para o pé firmeza Terra para a mão carícia Outros astros lhe são guia Terra 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 Por mais distante o errante navegante Quem jamais te esqueceria Eu sou um leão de fogo Sem ti me consumiria A mim mesmo eternamente A mim mesmo eternamente E de nada valeria Acontecer de eu ser gente E gente é outra alegria Diferente das estrelas Terra 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 Por mais distante o errante navegante Quem jamais te esqueceria De onde nem tempo nem espaço Que a força mande coragem Pra gente te dar carinho Durante toda a viagem Que realizas no nada Através do qual carregas O nome da tua carne Terra 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 Por mais distante o errante navegante Quem jamais te esqueceria Terra 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 Por mais distante o errante navegante Quem jamais te esqueceria Terra 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 Por mais distante o errante navegante Quem jamais te esqueceria Terra 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 Por mais distante o errante navegante Quem jamais te esqueceria Terra 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 Legenda Adriana Zanotto